Olá Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Perdidos Nessa. Eu sou a Fernanda. E eu sou o Lucas. E hoje a gente está aqui em Saranda, na Albânia. Mas vamos conhecer um pouquinho mais ali do Norte. Que diz que tem umas praias melhores, mais bonitas. Vamos lá conferir. Inclusive, a gente alugou um carro. Estamos de automóvel. Bora! Olha o nosso carrinho aqui por esse final de semana. Vai ser um rolê de final de semana. O Lucas está indo e está me deixando. Bora lá! A estrada é uma pista simples, mas até que é tranquilo. Tem bastante curva. Vamos ver se pega aqui. Bastante, bastante curva. Tipo uma serra, mas tranquilo. Nada tão assim. Por enquanto, né? Vamos ver. E a paisagem é muito, muito linda. Não sei se dá pra ver. As montanhas de fundo. Olha isso. Sim. A gente alugou esse carro com Albas. Chama o nome. Que é ali pertinho da onde a gente... Nosso apartamento. Custou 50 euros o dia. Já incluso seguro. E o carro é bem bagaçadinho. É automático com ar-condicionado. É, mas é um carro automático com ar-condicionado. Tinha carros bem mais baratos por, sei lá, 35, 40, só que daí era carro manual. Daí a gente ficou um pouquinho receoso, né? Não é nosso país. Dá um pouquinho de medo também porque faz... O Lucas principalmente faz meio ano que ele não dirige. E eu faz uns 4, 5 meses. Então a gente ficou um pouquinho com medo de pegar o carro manual e fazer alguma cagada. Mas daí pegamos e pegamos um pouquinho mais caro. Mas está sendo ótimo. Estamos chegando na primeira parada. Olha como é a estradinha aqui pra chegar na praia. É bem de boa, no real. Tipo... Areia com pedra, sei lá. Chegamos aqui em Bunese. Bunese Beach. Gente, eu tô com tanta tontura. Que eu tô conseguindo nem falar direito pra falar a verdade pra vocês. O negócio é louco. É muita curva, mas é muita mesmo. Assim, ó. Quem tem tontura, recomenda um remedinho, um braminho, alguma coisa. Que realmente, de passar mal mesmo. É muito, muito tontura. Uma coisa bastante importante que eu também queria dizer. Queria falar aqui é que a gente usou muito transporte público aqui na Albânia. Praticamente tudo, né? Então a gente saiu de Tirana, veio pra Saranda de transporte público. Fomos pra aqui, se abriu de transporte público. E funciona muito bem, sabe? Dá pra fazer bastante coisa com o transporte público. Mas em certos lugares dá uma complicada, sabe? Porque é longe, essas praias mais afastadas, o transporte público, obviamente, que não chega. Não vai levar você pra uma praia afastada, né? E além dessas praias afastadas, são muito mais bonitas. Então, em alguns pontos, eu acho que alugar um carro ou uma motinha é essencial também. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre transporte público na Albânia aqui no canal. Vou colocar o link aqui, quem tiver interesse de dar uma olhada. Tá bem legal também. A gente mostra tudo que a gente fez com o transporte público aqui. Chegamos aqui na nossa próxima parada. Borscht Beach. Tem até aqui escrito que é praia pública, sabe? É legal, vamos ver. Outra praia muito linda. Só que essa daqui é bem mais lotada. Tá cheia, cheia. Tem barraquinha, tem restaurante, tem bar. Um monte de coisa. Outra também tinha, né? Mas era mais vazia, assim. Essa aqui, bem, bem, bem cheia. Linda, linda. Não sei se vocês perceberam ou não, mas ó, sapatinho de nadar. Aqui na Albânia é muito essencial, porque olha as pedras. É pedra pra lá, pedra pra cá. Todas as praias possuem pedras. Então, recomendo, viu? Uma coisa muito interessante dessa praia, que a gente acha, não é certeza. Mas que, tá vendo essas barracas aqui, ó? Tá um pouquinho mais acabada, com o teto meio furado, enfim. São de graça, entendeu? Por isso que lá na frente tá escrito praia pública. Você chega e pega, sem ter que pagar nada. Então, achei legal a vantagem. E aí Paramos aqui no meu lugar. No meio da estrada, sem muito rumo. Vimos vários carros e motorhomes parados aqui. Vamos dar uma olhada na prainha que tem aqui. Aqui é quase Porto Palermo, tá, gente? Mas ainda não é. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é o Porto Palermo, gente. A gente não dá pra ver direito que a gente não vai parar, não tem por que parar no Porto, né, mas só pra vocês entenderem. Aí os barcos. Gente, outra coisa muito comum aqui é ter esses bichos. Tem na estrada, ó, não sei se dá pra ver, mas tem nas montanhas. Que engraçado! E chegamos aqui na nossa última parada, antes do nosso destino final, que é onde a gente vai se hospedar e dormir num hostel. A gente vai mostrar também tudo pra vocês. La Money Beach, não sei se é assim que se pronuncia. E aqui na frente tá escrito Mumbas Beach, mas na verdade é um beach club que chama Mumbas. A praia chama La Money ou La Money. Gente, uma praia muito bonita, mas é fechada, tipo, você tem que alugar o guarda-sol ou essas cabanas aí. Mas é linda. Que bom de praia com estrutura, gente, é que tem chuveiro, ó. Beleza. Tem realmente uma estrutura. Muito, muito linda aqui. Adorrei. Chegamos no hostel que a gente vai ficar. Olha que gracinha. Muito fofo. Aqui é o bar e ali onde o Lucas tá já é essa recepção. Os quartos ficam ali em cima, tem varanda. Muito fofinho, achei uma gracinha. E tem cerveja da Tepe, ó. Cerveja da Torneira. Agora eu vou pegar o documento que a gente só esqueceu disso. E esse aqui é o nosso quartinho. Com oito pessoas. São seis, na verdade, né? Acho que são seis. Chegamos. Esse daí é o nosso quartinho. A gente não pôde falar muito que tinha uma menina lá dormindo. Então vai ser nós dois e mais quatro pessoas, certo? Foi. E aí, gente, olha que legal. O hostel tá ali, a gente desce. Tem uns restaurantezinhos, cafeteria, essas coisas. E aqui já tá a praia. Legal, né? Muito bom. Ó o visual. E aí, gente, olha que legal. 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 E chegou a hora de... Dar tchau! Dormir, tô morrendo de sono, super cansada, foi um dia muito gostoso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, mais praias aqui da região de Rimara e Derme. Então segue o próximo vídeo aí, próxima terça-feira ao meio-dia, horário de Brasília, terá o vídeo aqui das praias de Rimara e Rimara. Então aguarde, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra saber que o vídeo caiu e assistir, fechou? Até o próximo vídeo! Beijinhos!